Bem-vindos, aventureiros destemidos, a extraordinária jornada pelos confins dos mundos alternativos, onde a emoção e a aventura se entrelaçam, em uma trama repleta de reviravoltas e enigmas. Preparem-se para embarcar em uma epopeia transcendental, onde destinos se cruzam e heróis improváveis surgem das sombras para desafiar o desconhecido. Adentrem corajosos, nessa dimensão além do comum, onde o tempo e o espaço se rendem à imaginação. Através de portais mágicos e fendas interdimensionais, uma trupe de valentes aventureiros se lança em aventuras inacreditáveis, revelando poderes ocultos e segredos antigos, moldando o destino do mundo e desafiando forças sinistras além da compreensão. Mas cuidado caros aventureiros, pois as aventuras à frente guardam dores e sangue, mortes e tragédias, muito além do que sequer pode se imaginar. Então se realmente deseja se aprofundar nesse profundo oceano e revelar os segredos e enigmas intricados nesse mar, preparem seus corações e mentes, pois essa aventura épica por mundos alternativos está prestes a começar. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, e eu retornei trazendo esse vídeo que eu queria ter trazido há muito, mas muito tempo atrás mesmo, mas infelizmente eu não podia, pois eu tinha que esperar os resumos chegarem aonde estão. E só para deixar claro, esse vídeo não conterá spoilers, contanto que você esteja no resumo atual, ou se você já conhecer toda a história de Honkai Impact, é claro. Mesmo que você não conheça e queira ver esse vídeo também, você também vai conseguir entender, mesmo sem estar no resumo atual. É só que como eu vou falar bastante do Marquanto nesse vídeo, eu queria ter introduzido ele nos resumos, antes de gravá-lo, mas nada te impede de vê-lo sem ter assistido os resumos também, apesar de que vai ficar um pouco mais difícil entender algumas coisas. Deixado claro, pode ficar tranquilo, de novo não terá spoilers. Pega seu cafezinho, senta aqui comigo e bora conhecer o Capitão Verso. Também muito conhecido como as loucas e bizarras aventuras do Capitão, o Capitão Verso é como se fosse uma outra história principal do Honkai, separada e escondida dentro dos eventos do jogo. Como muitos sabem, Honkai Impact se passa em um multiverso, algo que foi bastante abordado e explorado no Arco do Mar Quantum. No entanto, a obra em si não foca nas viagens pelos mundos alternativos, muito menos explora a possibilidade de viajar pelo tempo. O foco central da história principal é a batalha da humanidade contra o Honkai, o que acontece principalmente em seu mundo. Sendo assim, dando pouca possibilidade do Arroyo, de explorar esses mundos alternativos. É claro que sempre que possível, eles encaixavam algum na história principal, ou faziam os personagens irem para outros, como a própria Brônia, que teve que passar por alguns deles durante o Arco do Mar Quantum. Mas ainda assim, sempre eles voltavam para o mundo principal para continuar a história. Sendo assim, restou uma única pergunta. Como podemos explorar ainda mais esse conceito de multiverso que a gente abriu, e incrementou na obra, sem acabar atrapalhando o desenvolvimento da história principal, ou acabar fazendo com que ela perdesse o foco principal. E algum gênio incompreendido na mesa de reuniões acabou falando. E se a gente fizesse uma outra história principal, mas dessa vez, ao invés de focar no combate contra o Honkai, fizéssemos a história ser uma aventura pelos mundos alternativos. Assim poderíamos explorar o conceito do multiverso ainda mais, sem acabar atrapalhando o desenvolvimento da história principal. Além de podermos criar histórias completamente novas para alguns personagens já conhecidos, incrivelmente épicas, fazendo com que os jogadores fiquem loucos para conseguir pegar eles nos gachas. E como iremos separar cada capítulo dessa nova saga em eventos do jogo, poderíamos fazer isso com calma, lançando quem sabe uma vez a cada três meses, ou coisa do tipo. Eu espero que o cara que tenha falado isso tenha ganhado uma promoção, pois foi exatamente o que eles fizeram e ficou ótimo. Essa segunda história principal, As Aventuras pelo Multiverso, ganharam o nome de Capitão Verse. Uma saga que se passa em aventuras por mundos alternativos, e que explora várias coisas que a história principal acabou não tendo oportunidade de explorar. E esse, meus amigos, é o Capitão Verse. Mas é claro que mesmo com essa explicação, algumas perguntas devem vir à sua mente. E para que vocês possam entender ainda mais o Capitão Verse, eu irei agora respondê-las. A primeira pergunta que você deve ter feito, assim que ouviu esse nome, Capitão Verse, com certeza deve ter sido, afinal, quem é o Capitão? Se você é um jogador de Honkai Impact, e já entrou alguma vez sequer no jogo, você já deve ter escutado esse nome. Afinal, a primeira coisa que acontece quando você abre o jogo, é a Ai-chan falando, Olá, Capitão. Para muitos novos jogadores de Honkai Impact, que acabou entrando no jogo, mas acabaram conhecendo ele, através de seus irmãos mais novos, como Genshin Impact ou Star Rail, algo que muitos devem estranhar, é o fato de não existir um personagem, que represente você na história. Em Genshin Impact, temos o Aether, e em Star Rail, temos o Trial Blazer. Até no poste Odisseia, o futuro de Honkai Impact, temos o próprio Adam, que serve para representar o jogador dentro da obra. Mas no próprio Honkai Impact, isso não tem. Bom, isso é claro. Se estivermos falando sobre a história principal, originalmente até tinha meio que um capitão na história principal, mas a empresa não gostou disso, e depois de um certo tempo, simplesmente retiraram. O que fez com que o capitão, aquele que deveria representar o jogador, fosse algo encontrado somente no menu do jogo. Mas agora, com a criação desse novo modo de jogo, esse novo modo história, essa nova saga, veio a ideia de reutilizar o capitão, como o novo protagonista dessa saga. Assim, inserindo o mesmo novamente na obra, agora o tornando o protagonista do Capitão Verse. No início, ele ainda era meio que só, a representação do jogador dentro da obra, mas com o tempo ele foi se expandindo tanto, que acabou se tornando até um personagem maior. E isso porque houve uma época, que ele basicamente só servia, pra nos eventos dos dias do namorado, você poder sair em encontro com as garotas de Hong Kong Park, e aí elas te chamariam de capitão. Algo meio bobo e tal, mas agora com o quão grande ele se tornou, a empresa teve até que dar uma justificativa, falando que esses encontros aconteceram em mundos alternativos, pra que até isso pudesse fazer sentido. Então se você é jogador, e já passou por aqueles eventos de encontro, saiba que isso realmente aconteceu, em mundos alternativos. Então você agora sabe quem é o capitão, ele é você dentro do jogo, mas também é o protagonista, e um personagem maior dentro da obra. Ele continua não fazendo parte da história principal, tecnicamente, ao mesmo tempo que faz, pois apesar dele não ter ido, para o mundo onde está acontecendo a história principal, alguns outros personagens do Capitão Verse já foram, e o próprio Otto já viu o Capitão Verse, e ele enquanto explorava a semente de Sumero dada por Su, aquela folha que o Su deu para a Bianca, e a Bianca deu para o Otto. Agora você pode estar pensando, então qual é a história por trás do capitão, já que ele é um personagem? Pois bem, vindo de um mundo alternativo, que não se sabia o número exato, sim, porque no Capitão Verse, todos os mundos alternativos recebem numeração, para a gente saber em qual mundo está acontecendo tal história. Só que o mundo original do Capitão, acabou que não teve seu número revelado. Sabemos que a história do mundo original do Capitão, é extremamente parecida com a história principal, no entanto, no lugar de Rimeco se tornar a capitã da nave Hyperion, aquela nave onde atualmente o pessoal da Antientropia e da Santa Freia estão, no atual da história, quem se torna o capitão daquela nave, é o Capitão, e o mesmo trabalhava como braço direito de Otto, de novo, de seu mundo original, não da história principal. Enquanto ele trabalhava com o Otto, o mesmo acabou descobrindo sua estranha e misteriosa habilidade, a qual Otto chamou de Mapeamento de Consciência, uma habilidade que permite o Capitão saltar entre mundos alternativos. O mesmo pode utilizar até mesmo essa habilidade, em conjunto com a nave Hyperion, o que permitia ele fazer viagens para um mundo alternativo, algo extremamente raro, não só no mundo dele, nem da história principal, mas sim em todo o multiverso. Sendo dito que raríssimas pessoas, possuem uma habilidade parecida com isso, tendo em vista que para fazer viagens pelos multiversos, normalmente é necessário coisas como, olho das profundezas, aquele QG enorme, visto dentro da história principal, ou até mesmo a chave divina era necessária, mas no final o importante é que era extremamente raro conseguir fazer isso. E assim percebendo a misteriosa habilidade do garoto, Otto que não é bobo nem nada, já pensou em como usar o Capitão, já que ele podia viajar entre mundos, Otto ordena que ele viaje para outro universo, e encontre uma maneira de ressuscitar Kalen, ou ao menos de conseguir mantê-la viva, com a missão que o Capitão acaba aceitando, e com isso parte em sua jornada junto ao Hyperion, inicialmente buscando encontrar essa forma de ressuscitar Kalen. Mas durante sua viagem, acaba acontecendo um acidente, e a Hyperion acaba caindo em um mundo aleatório, e infelizmente por conta desse acidente, o protagonista acaba o perdendo suas memórias, se esquecendo de quem era, e do porquê estava ali. Ao acordar e começar a investigar aquele lugar onde ele estava, vemos que ele estava em um mundo completamente diferente do antigo. Nesse Kalen realmente havia sido trazida de volta, mas agora era uma caçadora de demônios, que sim, existem. E além disso, Teresa havia se tornado uma vampira. Sim, vampiros também existem em o Royal Verse. Enquanto tentava descobrir quem era, e porquê estava lá, ele acaba se encontrando com o Rimeko, a única de quem ele ainda possuía alguma lembrança, e ele até se emociona, porque a última coisa que havia acontecido no seu mundo, antes dele partir, foi a última lição, ou seja, a morte de Rimeko. Ao encontrar ela viva foi emocionante para ele, infelizmente não era a Rimeko do mundo dele, mas o coitado não sabia. E assim começa sua jornada, com ele tentando resolver os problemas daquele mundo, tentando descobrir quem é, e como voltar para seu mundo. Depois de muita tragédia, muita dor e sofrimento, que cara, eu chorei por um tempão, ele continua sua jornada, agora viajando para outros mundos, e descobrindo novas histórias. Assim iniciando a história do Capitão Verso, que com o tempo só ia ficando cada vez maior, e mais um monte de bizarrice continuava a acontecer. Mas cara, como eu amo isso! Nessa jornada acabamos descobrindo, que o protagonista também consegue viajar no tempo, ele acaba descobrindo sobre uma organização, que estava causando caos pelo multiverso, e fazendo mudanças nos mundos em busca de algo. Conhecemos outros personagens, que com o tempo vão entrando na tripulação da Hyperion, conhecemos as gêmeas Rosalie e Lilian do Mundo 608, que basicamente são as gêmeas, acabaram envolvidas num experimento de Einstein e Tesla, e acidentalmente foram jogadas pelo multiverso, e com isso começaram a fazer catástrofe por todos os mundos em que foram, criando altas confusões, e se tornando procuradas por todo o multiverso, ganhando títulos como as Bardeneiras Multiversais, ou as Ladras Multiversais. E não cara, eu não estou zoando, é realmente isso! Somos apresentados a deuses e deuses caídos, sim, porque também tem o Honkai-verso, a Gia, porque também existe, multidades como a Fallen Rosemary, que é a Rita do mundo original do Capitão também, mas que por certos meios acabou viajando pelo multiverso, possivelmente em busca do Capitão, ainda não dá pra ter certeza, e acabou se encontrando com um deus caído, chamado Loki, e prendeu ele dentro de sua lâmpada, ganhando assim seus poderes, e se tornando uma entidade extremamente perigosa. Temos a Delta, que é a minha personagem favorita dentro do Capitão Verse, que possui uma história triste pra caralho, meu Deus! Mas é Honkai, é desse jeito, ele sempre querendo tentar uma forma de te causar depressão, e que com o tempo também se torna uma tripulante da Hyperion, e até acaba conhecendo outras versões da Rosary e da Lillian, como as ladras multiversais, que tratam ela como sua irmã mais velha, ou a Niki, que eles ficam falando. É sério, a interação delas é incrível, mas triste ao mesmo tempo quando você lembra do passado da Delta. Temos elfos, fantasmas, garotas mágicas, todo tipo de coisa que você conseguir imaginar. Em uma dessas viagens, em um desses mundos até, que rola o Collab, com a Impact com Evangelion, onde eles acabam chegando em um mundo, onde os anjos de Evangelion começam a atacar, e assim o portal se abre com algumas pessoas de Evangelion vindo pra esse mundo, como a Asuka, que até se torna uma personagem jogável, e que você pode pegar no jogo. Podia, quer dizer, agora não pode mais, o Collab acabou, quem pegou, pegou. Eu peguei. E sério, tem uma história incrivelmente foda por trás, mas eu não quero dar muito spoiler. Entre milhares e milhares de outras coisas, incrivelmente loucas, confusas, mas extremamente épicas. É sério, a história já é gigantesca, mas infelizmente muitas pessoas vão acabar não podendo ver ela. Isso, pois como eu falei, as histórias foram espalhadas em eventos dentro do jogo. E esses eventos não estão sempre disponíveis. Normalmente eles têm data, aí se iniciam em uma certa época, e depois terminam em uma outra. Depois disso, você tem que esperar o evento retornar, pra conseguir ver a história dele de novo. Uma sorte é que você pode achar tudo aí no YouTube, já que todo mundo gravou as gameplays, e tem a história possível de ser acessada. Mas são mais de 158 horas, se quiser tentar, aí tá tudo em vez. Pra sua sorte, é que como eu adoro pra caramba o Honkai Verso, e a lore dele, você já sabe que eu vou sim trazer essa história resumida. Meu plano era até trazer esse vídeo, e já trazer o resumo da primeira parte, mas ele acabou não ganhando na enquete. Então vão ter que esperar agora. Mas eu acredito que com tudo isso, você agora consegue entender, o que é o Capitão Verso, qual é a história por trás. Uma parte dela, porque tem muita coisa. É sério, temos de jeans do mar, viagens do tempo, linhas do tempo combinando, colisão de mundos alternativos, é incrível. E não dá pra falar tudo em um só vídeo só. Também somos apresentados a outros personagens, com capacidade de viajar entre mundos, como o Freeman, a Haxor Bunny. Mas eu acho que o foco você já entendeu, e então não preciso falar muito mais coisa. Esse é o Capitão Verso, uma outra história principal, completamente bizarra e maluca, sobre uma aventura multiversal, extremamente épica, com conceitos que nem a história principal, pode sequer abordar. Já que o foco de ambas, são completamente diferentes. Por isso se no jogo, você encontrar alguma versão, jogável, de algum personagem, mas ver que ele não faz parte, da história principal, e se perguntar, pera, onde esse personagem se encaixa? Saiba que muito provavelmente, sim, ele é do Capitão Verso. Às vezes, é claro que tem outras que não, são casos a parte. Mas isso é o Capitão Verso, outra das minhas histórias da Rui, o Verso favorita. Se tiver mais alguma dúvida sobre, comenta aí embaixo. E apoiam também, que eu trago os resumos do Capitão Verso. Já sabe né, deixe seu like, compartilhe o vídeo, e comenta muito pedindo. Mas com tudo explicado, eu vou me despedindo, então valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho